Deixa eu, eu quero pegar um gancho disso que o senhor falou aí. Os primeiros escritores, inclusive Tertuliano e outros, disseram o seguinte, que Deus preparou o mundo para a vinda de Jesus. Ele preparou com a língua grega, porque Alexandre Magno dominou toda essa região, implantou o grego em toda essa região. E veio o Império Romano e implantou uma logística muito grande, né? Construiu mais de 100 mil quilômetros de estradas, né? Não é porque não tinha trator. E a igreja usou tudo isso. São Paulo pôde usar os barcos romanos, São Paulo pôde viajar por todas essas coisas aí. E a Patrícia que usou também de tudo isso, né? Exatamente. E é interessante que até o quarto século, o latim já está presente, sobretudo na África, na África do Norte. Nós vemos Tertuliano, é o primeiro grande autor de língua latina, é Tertuliano. E ele forma um vocabulário próprio da igreja. O senhor me lembra depois de dizer qual é esse vocabulário específico. Mas só para não perder a sua pergunta, nós vemos que o latim, portanto, só vem posteriormente. Mas a língua, vamos dizer, de comunicação literária, etc., é a língua grega. Nós vemos que todos os escritos bíblicos do Novo Testamento, nós encontramos em que língua? Original, grego. A última, interessante isso, a última igreja que deixou o grego pelo latim, no século IV, sabe qual foi? Roma. Interessante, lá que era o berço do latim, ela ainda utilizou a língua latina para liturgia até o quarto século. Só a partir daí, então, que começa a língua latina. Mas Tertuliano tem algo interessante. Quando se formou a língua, vamos dizer, cristã, de raiz latina, tem as palavras que são de instituição, conservar a raiz grega. As palavras que se referiam à doutrina, raiz latina. Por exemplo, salvação, os prismos salvador, palavra latina, saluz, salvação de sal. Quando fala de instituição, instituição, batismo, baptizem. É grego. Eucaristia, euharistia, euharistém, grego é a língua grega. Fala do episcopo, bispo, episcopo, palavra grega. Ancião, presbíteros, palavra grega. Quando fala doutrina, redenção, palavra latina. Então, você vê que vai se formando a língua latina ou grega, vai se formando a língua cristã. Isso é importante. Quer dizer, não é que ele de repente surgiu de uma hora para outra e todos eles falando a mesma linguagem. Não. Isso tudo vai se formando, por isso a importância desses padres da igreja. Eles são testemunhas de tudo isto. Desta vida da igreja que vai se constituindo, vai se constituindo ao longo desta história, ao longo dos séculos. Não é algo pronto e feito lá no início, mas que está aí presente. Ô, Dom Fernando, uma coisa impressionante é que, desde o primeiro século, existe o Papa, porque ele se chamava mais Bispo de Roma, né? Parava Papa um pouco mais depois, né? Mas o Bispo de Roma como o... tendo, assim, a jurisdição sobre a igreja toda. Isso fizeram bem claro com o Leão Magro, etc. E também, além disso, a gente vê uma característica muito forte nos santos padres dos problemas que a igreja enfrentou no primeiro século, nos primeiros séculos. Bom, primeiro as provas perseguições romanas, né? Então, surgem os padres apostólicos, os padres apologéticos, né? Apologéticos, sim. E depois a questão também da doutrina, das heresias, etc. E aí eles foram formulando o credo que se chegou lá no nisseno Constantinopolitano. Eu queria que o senhor colocasse um pouco para nós a importância de dizer exatamente isso. Daí, nessa tradição da igreja, nessa sucessão apostólica, tudo está ligado a isso, né? E isso não é uma coisa, assim, muito simples para o nosso povo entender. Então, primeiro vamos lá. Na Patrícia, com relação à questão, por exemplo, das perseguições que terminaram em 313. Fale um pouco sobre isso para nós. A participação, especialmente dos escritores da Patrícia. Nós vimos as perseguições desde o início. São Tiago foi lançado do Pináculo do Tempo. Quer dizer, eram os judeus que não acolhiam os apóstolos, a perseguição. E Jesus já disseram isso aos apóstolos, anteriormente. Mas as perseguições depois no Império Romano, com Nero. Nós vemos aí, em Roma, quem é martirizado? Pedro e Paulo. Que são martirizados em Roma. E há testemunho. E nós temos aí Santirineu. Santirineu, que em 185, ele escreve dizendo... A Igreja dos Gloriosos Mártires Pedro e Paulo. É a Igreja de Roma. Igreja dos Gloriosos Mártires Pedro e Paulo. Por que que acentua uma coisa e outra? Mártires. E depois Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, eles estavam à frente, representavam a Igreja na sua totalidade. Pedro, enquanto a Igreja aberta ao mundo judaico, trazendo toda essa tradição. Paulo, nesse diálogo vivo com todas as culturas. E a Igreja de Roma sendo sinal de unidade no interior da Igreja. Sinal de unidade no amor, na caridade, como dizia Santo Inácio de Antioquia. Isso é a Igreja de Roma. Mártires, esses dois. Pedro e Paulo. Agora, por que mártires? Nós falamos da Igreja dos Gloriosos Mártires. Porque sobre os mártires, se celebrava também a missa.